Bom dia! Acho que já é quase boa tarde, mas tá ali no bom dia ainda. Começa agora! Porque é uma coisa que, né, mexe com a gente, mexe elétrico. Tem esse lado brincalhão e alegre. Tchau, do Reginaldo! Olha, tudo de bom. Fui no vale na perifa, três e meia da manhã. Eu estava com uma fome de comer até a irmã. Sem dinheiro, sem muamba, sem bagulho pra pagar. Resolvi fazer um rapa no boteco do lugar. Trouxe dentro da cozinha e mordi uma salsicha. Comi onze pastelzinho, um português, uma bicha. Tomei duas subaínas, um pratinho de tremoço. Entubei uma coxinha e mordi até o moço. Comi trezo, vou cozido, uma esfirra e me piquei. Me achando bacana, de repente eu me toquei. Que aquela gororoba tava ali há mais de um mês. E o bolinho tinha gosto da mulher do português. Tô aguentando mais, rapaz, vou ter que chamar ele. Vai, me ajuda! Eu tô com a dor do estômago, rapaz. Vai, me ajude. Ai, minha papé. Eu acho que eu vou explodir. Baninho Gol. Boi na linha. Jovem Pan. Alô. 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 Pois não. Quem está falando, por favor? José Alberto. Olá, José Alberto. Tudo bom? Quem fala? Eu vi o seu anúncio. Ah. É de... digamos assim. Eu estou um pouco... É sobre a troca de casais? É, exatamente. Qual é o seu nome? O meu nome é Lauro. Lauro? Lauro. Ok, Lauro. É assim, você não tá acostumado? Não, é... eu nunca fiz. É a primeira vez? É a minha primeira vez. Sim, certo. E eu gostaria de saber, assim, o que eu vejo, né, nas revistas, eu leio as revistas. E aí, eu e a minha esposa, né, minha mulher... Sim. A gente se interessou, né, porque o casamento chega uma hora que... Canta, né? Canta, né? Canta rotina, amor, arroz, feijão... É, e aí eu falei com a Lilian, né? A Lilian é a minha expo, minha patroa, né? Sim. Ela tem 32 anos. Sim. É bonita, não é? É bonita. A Lilian é um pouco gordinha e tal, mas... Sim. Ela tá legal, né? A gente tem filhos. Sim. Tudo e eu queria saber, queria que você me informasse, né? Como é que a gente se encontra? Ó, a gente vai marcar aí um barzinho, né? Você conhece bem São Paulo? Eu conheço, eu sou aqui de São Paulo. É. É. Então, a gente podia marcar ali num barzinho, ali no Aruxa, ali no Aruxa, ali no Aruxal. Sim. Né? Aí eu levaria a minha esposa, aí bateria o nosso papo. Sim. As meninas se conheceriam e tal. Sim. Entendeu? É, vai também delas gostar, uma tem que gostar da outra, né? Que negócio, olho no olho, entendeu? Mas como é que é o esquema? Como é que é? Como é que funciona? Como é o esquema? Não, o esquema de troca de casais, é tudo junto, é separado, como é que é? Não, é tudo junto, né? A gente sai, toma uns drinks, né? Se conhece, as meninas se conhecem. Não, eu sei, eu sei que a gente... Eu quero saber depois de conhecer, se você gostar. Quem que tem? A sua mulher gosta de mim? Ela tem que gostar de mim. Ah, ela gosta. Ela tem que gostar, ela tem que gostar, né? A gente já faz isso há um tempo, né? Há quanto tempo você faz isso? Dez anos? Dez anos. Dez anos? De... Mas você não liga? Olha, sabe, né? Aquela rotina, entendeu? Aí... Não, você não liga de um outro cara ficar com a sua mulher? Eu acho que eu vou ficar com um pouco de ciúme. Eu sou capaz até de te bater, se você pegar a minha mulher. Não, por que bater? Eu vou ficar com a sua mulher. Não, mas eu não quero. Eu quero a sua mulher. Só a minha mulher? A sua. A minha não. Não, a sua. Não, a minha não. A minha não. Não, a minha... A troca de casal. A minha ninguém põe a mão. Como assim? Não, de jeito nenhum. Mas tem que trocar de casal. A gente libera, ele libera, você vai liberar. Eu não vou liberar a minha esposa. Tem que liberar. Não, eu não vou liberar porcaria nenhuma. Eu não vou liberar porcaria nenhuma. Não, assim não dá, tá vendo? Já estamos começando mal. Eu te estouro. Se chegar perto da minha mulher, eu te arrebento. Não, eu... Não, eu te arrebento, eu te estouro. A minha mulher... Como é que você é? Não, a minha mulher é muito meia boca, mas é minha, entendeu? Ela é gordinha, mas ela é minha. Só a minha mulher não pode. Eu quero a sua mulher. Não, eu tenho que chegar com a sua. E se você chegar perto da minha mulher, eu te arrebento. Você não vai arrebentar, não. Eu vou estourar alto os seus dentes, viu? Você é muito... Sabe o que você é? Você bate bem. Você é furafronha, entendeu? Você é furafronha. Você é frouxo. Você é frouxo. Porque você não pode dar conta da sua mulher. Não, você libera a sua mulher e não liberar a sua mulher, eu não vou liberar a minha. Eu vou liberar a sua mulher, rapaz. Sabe o que é sua mulher? Não, senhor. Você é frouxão. Eu que frouxo. Você é frouxo. Eu tô contas. Você é um ouro. Não, não, não. Você é um ouro. Boi na linha. Eu queria cumprimentar os internautas. Oi, internauta. Claro que ele sabia que depois que a pasta de dente sai do dente frício, ela dificilmente volta para dentro do dente frício. Então, o que a gente tinha de levar isso em conta? E ele me disse, me respondeu, que ele faria todo o esforço político para que essa pasta de dente, pelo menos, não ficasse solta por aí e voltasse uma parte para dentro do dente frício. A gente está discutindo aqui, o Elon Muscham. Um abraço e um beijo para vocês. Programa Pânico e a homenagem às mulheres que não estão nem aí para a gente. Pânico e a homenagem às mulheres que não estão nem aí para a gente. Você é ruim, não quer dar pra mim, mas eu vou dar um jeito. Pânico e a homenagem às mulheres que não estão nem aí para a gente. Pânico e a homenagem às mulheres que não estão nem aí para a gente. Pânico e a homenagem às mulheres que não estão nem aí para a gente. Não, 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 não. Ah, gostosa. Dá pra mim, vai, por favor. Não, 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 não. Só uma vez, eu não estou pegando nada. Dá pra mim? Genézio! Não, toda hora é não O que eu tenho que fazer então? Mas você dá pra mim, mulher Você é assim Dá um carro pra mim E eu digo sim Carro? Você tá louco? Olha pra minha cara Você é feio É um pelego É um pobre Sou pobretão, mas tenho uma pilonca Que você não dá Que não, mulher Vai te encantar, mulher Vai com o governo E eu já sei Não, 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 não vou de buzão Não, 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 não vou de buzão Panico! Caros, caros, caros Oi? Caros, cara, mojo Hein? Não entendi O repórter é surdo Caros, 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 caros Como é que é? É de onde? Da portaria do futebol clube do Porto É do Porto? Sim Gostaria de falar a respeito sobre compra de passes Tem que ligar pra aqui amanhã porque o departamento de futebol está fechado Hein? Ligar pra aqui amanhã porque o departamento de futebol está fechado Está o quê? Está fechado. Bichado? Se quer falar, se está fechado, como é que pode falar? Hein? Amém, está tudo fechado, só amanhã. Sou correspondente do jornal... Amém, tenho que ligar para aqui amanhã. Estou fazendo uma pesquisa, na verdade. Tenho que ligar para aqui amanhã. Senhor Abul, senhor amigo, estou a lhe dizer que aqui o futebol do Porto hoje está fechado. Não poderia estar falando com você mesmo? Não comigo, não, que eu estou aqui a trabalhar, não estou a brincar. Você está a falar com a vigilância? Hein? Você está a falar com a vigilância, segurança, sabe o que é? Não entendi. Sabe o que é segurança? Oi? Amém, você está a falar com a segurança? Sabe o que é segurança? Quem seria a pessoa responsável? Amanhã, só amanhã. Hein? Amém, você está a falar com a vigilância? Sabe o que é vigilância? Como ambulância? Não, quero falar com o responsável pelo clube. Amanhã! Eu vou anotar o seu nome inteiro porque você é um mal educado, muito grosso, muito. Você quer ser mal educado? Hein? Amigo, eu estou a lhe dizer, hoje está fechado. Não entendi. Por amor de Deus, ligar para aqui amanhã... Hein? Porque hoje... O quê? Eu estou a falar... Ligar para aqui amanhã porque hoje está fechado. Hein? Como é que é que eu explico se está fechado? Oi? Eu não posso estar aqui aos erros. Eu estou a lhe dizer que o futebol hoje está fechado. Eu quero falar com um dos dirigentes ou alguém responsável. Eles não estão cá. Hein? Eles não estão aqui, estão em Itália. Onde? Itália. Somália? Itália, não sabe o que é Itália? Por favor, então, eu preciso de um contato com um deles. Como é que eu não posso dar contato porque eu não sei cá ninguém? Um telemóvel... Eu não posso fazer isso se eu estou a falar com a segurança. Sabe o que é segurança? Como falando com a criança? Eu quero falar com um dos dirigentes. É apenas uma pesquisa que estou fazendo. Sim, mas repara uma coisa. A ver se a gente se entende. O que é que você pretende? O senhor quer falar com quem se eles não estão cá? Não é uma coisa para brincar. É sério isso que eu estou falando. Vou dar o número de telefone para ser que o senhor tente qualquer coisa por aqui. Por favor. Pode apontar? 22. Oi? 22. Depois do que? O número do telefone para repetir. 50. Se eu quero o que? O número do telefone. Pelo amor de Deus. Hein? Não entendi. O recorde surdo. Caramujo. Como é que é? Eu vim aqui porque Deus tem... Depois que Deus fizer essa... Deus vai me usar para fazer... E depois dessa... Aí Deus finaliza fazendo uma... A gente está discutindo aqui o Elon Musk. A OTAN é para manter a União Soviética fora. Os americanos dentro e os alemães, digamos assim, reduzidos, diminuídos. Isso é uma tradução do seguinte, da seguinte citação em inglês. Keep the Soviet Union out. The Americans in. The Germans down. Esta é a... Vamos dizer assim, o espírito para o qual a OTAN foi criada. Eu mendigo, eu tô na praia, então fica esperto, quanto a mina gata. Fica quieto, a mulherada que me deixa bobo. Esperto e vejo em muita atriz da grobo. Olha o tamanho, parece uma miragem. Essa é de família, mano, que linhagem. Mano quietinho, olha só a abordagem. Olha a leme, hein? E aí, mano, mendigo, eu também tô contigo. Mas essa abordagem você aprendeu comigo. Cola um adesivo, esse é o vermelho. Ah, é vermelho, peito tá no joelho. Eu conheço o estilo dessa moça, sei o que ela gosta, é do tipo lagosta. Mas por que que é lagosta ou nome, mano? Ah, mendigo, é porque só rico eu come. Se tem gostosa nessa praia, eu vou, nem vou. Biquíni rosa, mini saia, eu vou, nem vou. Mas se copeia, barriguda, baranga toda peluda, sai na rua e toma vaia. Não vou, não vou. Se tem gostosa nessa praia, eu vou, nem vou. Biquíni rosa, mini saia, eu vou, nem vou. Mas se copeia, barriguda, baranga toda peluda, sai na rua e toma vaia. Não vou, não vou. Eu vou. Ai, como vocês são bobos. Se ficam aí zoando, não pegam ninguém. Vocês tão se achando, né? Quer saber? Tchau, seus tomos. Agora, na Jovem Pan, o trote mais copiado do Brasil. Alô. Alô, Núbia. É, quem é? Boa tarde, meu nome é Edgar, aqui da assessoria da TV Record. Eu poderia passar a ligação pro senhor Rubens Pitarelli? Pode. Só um momento. A gente faz a festa com estreias de Primeira. Atrapalha o presidente. Não marque bobeira, hein? Se não, como já era. Cuidado com a distração fatal no melhor do Brasil. Renata, pega uma folhada pra mim. Esfirrinha folhada. E o iogurte desnatado com aqui. Não, isso eu não vou comer, porcaria. Isso é ingordo. Alô. Oi, quem é? Oi, Rubens Pitarelli. Quem fala? Núbia. Oi, Núbia Rubens, tudo bem? Tudo e você? Eu acho que já entraram em contato com você, né? Não. Não? Sobre o que se trata, meu amor? Gozada. O pessoal da produção não falou que tava com você. Ninguém ligou, não. Só título de curiosidade. Você tá num lugar seguro ou não? Tô. Que a gente não pode ficar passando muitas informações. Claro, com certeza. Né? Como é que você tá na semana que vem? Eu? Tô bem. Tô bem. Se você for me convidar pra morar na China, eu vou falar pra você que eu não posso. É excitosa você. Tá, Núbia. Deixa eu te fazer uma pergunta aí. Falaram da Fazenda? Não entendi. Não entendi. Da Fazenda? Ah. Comentaram com você? Não. Quais são os seus reais interesses em participar da Fazenda? Nunca veio passar pela minha cabeça que poderia ter algum convite. Então, a hora que me menciona esse tipo de coisa... Núbia, para. 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 Para tudo que você tá fazendo e presta atenção no que eu vou te falar. Sei. O que a gente tá fazendo é um investimento pesado, tá? Ok. Você não é mais uma menina, você já trabalha em televisão há um bom tempo. E o que a gente quer, não é somente a Fazenda, é investir na Núbia Mulher. Entendi. Você entende o que eu tô falando? Entendo. Então, eu vou ser um pouco mais direto. Ok. A Fazenda é um trampolim pra um colibri. É um pássaro que vai voar sozinho e solitário. Você entende o que eu tô querendo falar ou não? Oh, que legal isso. Entendeu? Envolve um pouquinho mais de um simples projetozinho. Aham, entendi. Então, é algo que eu diria... Mais amplo. 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 Essa é a palavra. Amplo. Muito amplo. Entendeu? Entendi. É algo que o Pitarelli sempre me disse isso. Quando você vê a tecla do piano, você não sabe se a viola voa. Concordo, eu não concordo plenamente. Se você viu a tecla, você não sabe pra onde é que vai dar. Pode tocar, tem do ré, mi fá, mas você não sabe se é sol. É, você que deve estar acostumado com isso. Perfeitamente. Eu tenho 19 anos de televisão, você sabe que nem tudo são flores também, né? Hoje, quem é um nome que já participou de reality show no SBT e todo mundo recorda e tem identificação? Quem é? Quem? Núbia. É Núbia. Mary Alexandre. Mary. É a Mary também. Hoje a Mary tá na Record também, né? É. A Mary tá com a gente e a Mary foi uma pessoa fundamental... Foi. ...pra aquele jogo. Foi. Foi. Todo mundo falava dela. Agora, se você me perguntar quem que é bonita e reúne condições pra vencer um reality show por ser inteligente? Quem é? Não, isso aí eu posto do jeito que eu sou. Quem? Quem? Quem é? Isso aí eu posto. A Núbia. Bárbara Paz. São pessoas que eu vou juntar nesse reality junto com você pra gente fazer um time forte. Olha que maravilha. Vocês vão juntar um time de peso, que é um projeto bem maravilhoso. Não, na verdade, não diria de peso. É o que a gente tem no momento e é o que a gente acredita. Entendi. Entendi. De peso não é, a gente todo mundo sabe. Agora, me fala uma coisa. Você pode se reunir comigo na semana que vem? Posso, claro. Vamos sentar e conversar, sim. Anota aí. Pera, só um minutinho. Deixa eu pegar uma caneta, meu amor. Perfeitamente. Vamos lá, Núbia. Rua. Rua. Thomas. É turbando. T-H-U. Tá anotando? Aham. R-B-A-N-D-O. 42. Turbando. 42. Toma. Turbando. Perfeito. 42. Você conhece, né? Pode deixar que tá tudo anotadinho. E se eu te falasse uma coisa um pouco mais confidencial? Não, você pode falar o que você quiser. Gente, tá todo mundo ouvindo aqui. Todo mundo quem? Eu, meu advogado, as meninas aqui do salão, mas tá todo mundo ouvindo. Entendi. Bom. Oi, Núbia! O que é isso aí? Claudinei, querido, Litoral FM, curtindo, ligadinho com você. Ô, queridão, tô ótimo. Toda essa brincadeira, essa Núbia que essa explosão do carnaval, que delícia tá com você. Ô, Núbia, tá ligadinha na Litoral. Sempre ligadinha na Litoral e sempre agradecendo o imenso carinho de vocês. Deixa eu te pedir um favor. Olha, desculpa toda a brincadeira que a Litoral resolveu fazer, mas a gente só brinca com quem a gente gosta e quem tem a estrela pra bilhar. Ah, obrigada. Não, e só de estar sendo lembrada sempre por vocês também, é um imenso carinho, viu? Boa, Núbia, boa, Núbia. Demais, viu? Um abraço da Litoral pra você. Tá certo? Meu amor, obrigada. Agora eu vou trabalhar um pouquinho, que eu tô no meio de um decílio. Obrigada, me liguem sempre, tá? Obrigada pelo carinho de todos vocês. Você grava só o Litoral é 10, uhul? Vamos lá. Conta até 3. Litoral é 10, uhul? E depois você vai falar tchau, pessoal. Vai lá. Um, dois, três. De novo, de novo, de novo. Calma aí, calma aí, calma aí, que a gente não pegou pra gravar. Conta até 5. Tá. Um, dois, três, quatro, cinco. Litoral é 10, uhul. Com um pouco desanimado, hein? É, mas é porque eu tô no meio do desfile, amorzinho do céu. Tá certo, Núbia. Tá bom, queridão? Ó, você vai escutar um sinal agora? Tá. Oi, na linha. O ministro Pepe Vargas e seu ministério assumiram comigo o compromisso de ter 100 decretos. Ele tem um pouco mais, mas ele vai assumir um pouco menos. Por quê? Sim, ele tem um pouco mais de decreto, mas pode dar problema num e outro. É, você pode estar no meio do decreto e naquele decreto dá um problema, mas então ele assumiu 100 decretos líquidos, ou seja, 100 decretos já vendo os eventuais problemas que possam ocorrer. Dá pra melhor, consertei que a gente ia mudar melhor, que já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, que não tava muito bom. Tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Um abraço e um beijo pra vocês.